Obrigado. Bem, vamos continuar o trabalho das sessões do dia 14, iniciando a sessão das 14 horas. Nós temos um pedido de sustentação que foi encaminhado para a videoconferência no item 23, e até para dar um descanso para o nosso relator Cléusio, que relatou o último processo, foi longo. Vamos começar por esse item 23, recorrente 3G Consultoria, o relator é o Gustavo. Vai ter, então, depois do seu relatório, o Gustavo, eu vou rodar o vídeo gravado da patrona. Ok, ok. Pode começar, presidente? Pode, eu vou excluir o Flávio aqui, que ele está, acho que, congelado. Eu espero ele voltar, né? Espera só um segundinho, vamos ver se ele já... Obrigado. 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 Eu estava vendo todo mundo te ouvindo. você estava congelado eu achei que você estava fora mas beleza vamos lá, o Gustavo então vai fazer o relatório do item 23 cuido feito de alto de infração lavrado para exigir do contribuinte monte juros isolados incidentes sobre parcela do imposto de renda retido na fonte decorrente distribuição de lucros e dividendos aos sócios em valor superior lucro presumido apurado no calendário de 2007 forma bastante sintética a empresa sujeita ao IRPJ segundo a sistemática do lucro presumido distribuiu a importância de um milhão de reais a título de dividendos apurou conforme a demonstração apresentada no feito o montante de lucro presumido de 368 mil reais que conforme regra encartada na IN11 de 96 deduzido o próprio IR devido bem como a CSRL, PIS e COFINS conforme o limite objetivo ao gozo do benefício descrito pelo artigo 10 do parágrafo único da lei 9249 de 95 a Cisterra foi intimada para comprovar o lucro contábil verificado no período a fim de demonstrar que podia de fato distribuir uma parcela de valores superiores ao limite suba para tanto a empresa apresentou apenas o seu diário afirmando mais estar dispensado a estruturação dos mais mil razão de ar a mídia de demonstração efetiva de que sobre as parcelas distribuídas ainda preenchi os pressupostos legais ao gozo da exenção tratada pela lei 9249 quando a empresa foi lavrada o alto de infração e exame para se exigir apenas a multa e juros isolados já que o lançamento ocorreu após o decurso do exercício e após a data limite para apresentação das declarações das pessoas físicas beneficiárias dos pagamentos tratados outro bem a gente oposa a sua impugnação administrativa e que deduz primeiramente uma preliminar de imunidade por vista de fundamentação já que a autoridade lançadora teria apontado como fundamento de direito a justificação da autuação as disposições do artigo 9 da lei 10.426 de 2002 com a redação dada pelo MP 351 afirma no espaço que a cidade da MP já teria se convertido em lei que portanto o correto seria invocar os preceitos do aludido artigo 9 com a redação desta feita dada pela lei 11.488 resultante da conversão do MP 351 o mérito limitou-se afirmar que tanto a lei 9.249 como o artigo 9 da IEN e o artigo 48 da IEN nº 093 de 97 eu garantiria o direito de gozar da isenção insistindo mais que estarei dispensado a apresentação de outros livros atinentes a sua escrita comercial e contábil que não e apenas o livro caixa o processo a última assertiva eu invoco os ditames da lei comenta a 123 a despedida não ser optante do serviço nacional apenas para retificar a dispensa da escrituração do razão e do diário alega outro sim serem devidos os juros isolados em que tinha a existência de débito perante a União e pede ao fim o cancelamento da autuação o estado a se pronunciar sobre o caso a DRJ de Florianópolis decidiu por afastar a plenar suscitada e no mérito por julgar em procedente a impugnação mantendo na íntegra a autuação dos argumentos mantidos na logística decisão se encontram resumidos na emenda cujo teor se reproduz seguido a emenda a ultimação do resultado do julgamento acima se deu em 29 de 10 de 2013 tendo o contribuinte ter posto em recurso voluntário em 26 de novembro daquele mesmo ano em suas razões a despedirão renovar a preliminar de inunidade invocada na peça imprimatória traz um novo argumento de direito e afeito ao mérito para ativar a ausência de previsão legal para a imposição de multa isolada sobre parcelas do IR não retido enquanto já exaurido o prazo para apresentação da declaração anual da pessoa física a multa somente ser exigida quando na forma do artigo 41 inciso 1 da 9.430 também fosse exigível o tributo a seguinte inciso que faria a justa agência ao tratado pelo artigo 10 da 9.249 e sustenta que a IN-1996 teria criado requisito não previsto em lei para o grosso do benefício réu ou seja a demonstração contábil de lucros distribuíveis superiores ao lucro presumido o plano fático além de referir que se olivicar se demonstraria a rigidez dos procedimentos adotados que insiste em dizer seria o único livro a que estaria obrigado traz ainda em complementar essa prova a cópia do seu livro diário por fim arguem a invalidade da introdução dos juros selics selic nem como da combinação teve um pequeno pico na sua internet Gustavo não sei se já foi mas não ouvi o que que você não ouviu? essa parte final aí acho que a última parágrafo então deixa eu ler aqui de novo passa o seguinte insiste que faria jus a isenção tratada pelo artigo 10 da 9249 e sustenta que a INT a 1 seria criado requisito não previsto em lei para o gozo do benefício réu qual seja a demonstração contábil dos lucros distribuídos superiores ao lucro presumido no plano fático além de afirmar que seu livro caixa demonstraria a rigidez dos procedimentos adotados e insiste em dizer seria o único livro que estaria obrigado traz ainda em complementar essa prova evacuada pelo seu livro diário por fim a boa invalidade da imposição do juros selic bem como da combinação sobre a multa aplicada esse é o relatório ok Gustavo só mais uma observação também que eu citei ali quando você estava relatando no início que ele se apresentou apenas no seu livro diário apesar de estar alegando que está dispensada da escrituração dos demais livros razão em diário eu acho que ali talvez se você quisesse dizer livro caixa na aqui é caixa é perdão é caixa é isso né bem então nós temos uma sustentação oral eu vou compartilhar a tela com vocês não é isso na verdade é compartilhar vídeo a tela com vocês não é isso é isso agora 1 1 2 e 1 5 5 5 5 5 5 Agradecimentos aos conselheiros da 3ª Câmara da 2ª Turma Dinária do CARF. Agradecimentos aos conselheiros da 3ª Turma Dinária do Carvalho Dinária do Carvalho Dinária do Carvalho Dinária do Carvalho Dinária. Agradecimentos aos conselheiros da 4ª Turma Dinária do Carvalho 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 Dinária do Car de multa versus sobre os repasses realizados no ano exercício de 2007 e apresenta como descrição do ato a falta de recolhimento ou de retenção do imposto de renda retida em fonte. A empresa recurrente pleiteia pelo cancelamento da multa labrada e imposta a empresa diante de três fundamentos principais. O primeiro é a confusão no dispositivo do artigo 44 da lei 9.470 de 96, em que há confusão entre o inciso I e o II. Uma vez que o inciso I vai sobre a multa de 75%, sendo essa exigível somente quando for possível recolher a obrigação principal, que é o tributo e a sanção, a multa, enquanto o inciso II dispõe sobre a multa isolada propriamente dita. Verificamos que há esse equívoco no álbum de infração e posição de multa, uma vez que há confusão dos incisos mencionados. A demais, a empresa recorrente esclarece a questão da responsabilidade entre a fonte pagadora e o beneficiário. Desta forma, antes de esgotar o prazo para a entrega da DIF, a empresa pagadora se encontra como responsável diante de uma suposta falta de recolhimento ou retenção. O que difere-se a partir do momento em que esse prazo para a entrega da DIF, desajustizando mais, se esgota, em que o contribuinte pessoal física é responsável por esclarecimentos perante a receita federal e demais penalidades. Por fim, a empresa recorrente recorda que o objetivo principal no processo administrativo é a busca pela verdade material, em que é necessário verificar a ocorrência do fato gerador para aplicação de sanções pertinentes. Desta forma, verificada a inobservância do agente fiscalizador em verificar a ocorrência da incidência de norma incentiva no presente caso, a busca pela verdade material prevalece, uma vez que a empresa recorrente observou a legislação em vigor, a qual não pode ser investigada em fato de instrução normativa posterior. Desta forma, a empresa recorrente pede, através do recurso voluntário em tela, pelo cancelamento da multa isolada, lavrada, indevidamente, por supostos, desculpa, pelo suposto repasse de lucro à sócia pessoa física em dissonância com as limitações previstas ao lucro presumido, uma vez que a própria legislação não difere os regimes de apuração entre lucro real presumido e, inclusive, arbitrado para fins de não incidência do imposto de renda. Obrigada. Então, estava um tanto baixa a qualidade do áudio, do vídeo. Eu consegui escutar, embora estivesse bastante baixa, elevei o máximo aqui o som do... Podemos ir ao voto, Gustavo? Seu áudio está fechando, Gustavo. Eu perdi o que você falou, presidente, mas acredito que é para ler o voto, né? Sim, falei que o áudio estava baixo, mas que acho que ele é para compreender o que a... Eu perdi boa parte, mas, enfim, já sei o que é que ela arguiu. Bom, vamos lá. O recurso atempestivo é preencher, em parte, os requisitos de admissibilidade. O problema é que, particularmente, quanto ao argumento atinente, a inaplicabilidade da multa isolada, por falta de retenção, quando no decurso do prazo para apresentação da declaração da pessoa física, ou de clara inovação surgente, ao arrepio da regra encartada no artigo 17 do Decreto 72.35. Trata-se de pedido que não foi deduzido na primeira oportunidade de dispunha a empresa, e que não foi submetido ao exame da turma-cóssia, na hora impossível, escolhido ou apreciar onde a ocorrência de preclusão consumativa. Assim, conhece em parte do recurso voluntário. Ok, acho que não deve ter discussão, Patrícia. Mérito da regra isentiva e da situação em concreto. Vale dizer, desde logo, que Vene Concesso, o contribuinte mal interpreta as regras aplicáveis à espécie, normalmente aquelas descritas na citada em N11 de 1996, quando condiciona o gozo da isenção preconizada pela Lei nº 9249, a apuração contábil do lucro em valores superiores àqueles calculados na forma do artigo 15 da norma legal retrocitada. Os lucros distribuídos são isentos, não há dúvidas. O que a N11 faz ao estabelecer a possibilidade do gozo do benefício quanto a valores, quanto a valores superiores à base presumida, se quando apurados na escrita fiscal e comercial, é precisamente adequar a realidade fiscal ao contexto real e comercial das empresas. O lucro presumido, diga-se, é técnica de cálculo do imposto de renda. As disposições legais e normativas que tratam deste modo de apuração não têm, ou não podem ter, efeitos de cunho comercial societário. Os lucros e dividendos das empresas ainda se submetem aos regramentos contidos nas leis adjetivas, entre elas a Lei nº 6404, que definiu o lucro em seu capítulo 6, sessão 1, em particular em seus artigos 189 a 191, conforme os seguintes dizeres, estão aí transcritos. Neste caso, quando acredita em N11-96, estabelece, por meio de seu artigo 51, parágrafo 2º, que a parcela dos lucros ou dividendos que excederam o valor da base de cálculo do imposto poderá ser distribuída sem incidência do imposto, desde que a empresa demonstra, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, ela não traz condicionante não prevista eleita. Pelo contrário, a norma regulamentar está apenas e tão somente garantindo que a norma incentiva se estenda isonomicamente a todos os contribuintes, a despeito das opções de recuo eminentemente fiscal por eles adotados. Isso é, a IN verdadeiramente garante o uso de isenção de forma equária em nossos contribuintes optados pelo lucro real e aqueles que adotaram o lucro presumido. A diferença nesse caso é que a empresa que adotaram a sistemática prevista pelo artigo 516 e seguinte do IR, aprovado pelo então vigente década 3.000, estará dispensada da demonstração do lucro se porventura distribuir apenas o montante de dividendos correspondente à base presumida, com os ajustes previstos pelo citado parágrafo 2. A exigência neste particular de demonstração por meio de livros contábeis e comerciais é imposta a todas as empresas, inclusive aquelas sujeitas ao lucro real. No caso daqueles optados pelo lucro presumido, contudo, a sua apresentação como dita é necessária apenas para que se garanta a tais contribuintes à possibilidade de gozo e desenção quanto a uma realidade patrimonial não divisada na base de presunção contemplada pelo já mencionado artigo 15 da 9249. Não se trata, pois, de uma condicionante e a falta de escrituração do IR de graça, do razão e do diário não impõe uma penalidade ao contribuinte, como faz que ele requer a cirurgia. Ela apenas resulta na não demonstração da operação de lucros que superem a base de presunção. Pois bem, a recorrente insiste que seu livro Caixa, trazido ao feito, seria suficiente para demonstrar a existência de lucros passivos de distribuição superiores àqueles demonstrados a partir da aplicação dos percentuais de presunção e após os já citados ajustes previstos pela IEM. Todavia, o citado livro, digo, é se não demonstra o lucro. Limita-se, como disposto pela própria empresa, a expor a sua movimentação financeira e bancária. E seu apelo, todavia, traz documento até então não exibido, e cujo conhecimento anualizado nessa instância seria questionável à luz à regra incerta no artigo 16, parágrafo 4º do Decreto 7.235. Com efeito, a Folha de 2005 seguintes apresenta seu livro diário, sendo que a Folha está e traz a sua DRE. Este último documento, em vez que, ao contrário do que sustentado pelo contribuinte, o lucro efetivamente apurado é infinitamente inferior aos valores que foram considerados para distribuir seus sócios. Caiu uma cópia da DRE. Permisa vênia, mas simplesmente não há mais nada a ser dito aqui. O lucro contábil da empresa chegou a apenas R$ 26 mil, ao passo que seus sócios, como destacado no relatório do processo de se voto, foi distribuído a importância de R$ 1 milhão. Em linhas gerais, uma vez que optante pelo lucro presumido, a recorrente poderia distribuir valores bem superiores aos apontados do seu DRE, R$ 296 mil. Tudo que foi pago a seus sócios superam, então a importância não é lucro, nem sob o prisma da Lei Dove 249, nem à luz da legislação societária. Trata-se de pagamento de prolabores, sujeito, pois, à incidência do Fonte. Assim, em vez de ter correção da autuação, tinha licença de vícios ou erros no julgado realizado pela BRJ, ou merecendo a polícia da pretensão recursal. Pode concluir, Gustavo, daí a gente corre o que tudo. Ok. O juro Selic, eu aplico aos dois fundos, a R$ 4 e a R$ 108. A validade da Selic e a possibilidade de combinação da Selic sobre multa de ofício aplicado. Conclusar, eu disse hoje, voto por conhecer a parcialidade do recurso e no mérito, negar provimento. Diz que a prova, ela trouxe, piorou ainda a situação dela, quer dizer, piorou não, mas não ajudou, pelo menos. Nem um pouquinho. Ok. Paulo? Eu acompanho o relator. Ricardo? Relator. Flávio? Com o relator, presidente. Andréia? Com o relator, presidente. Claudio? Acompanho o relator. Fabiana? Acompanho o relator. Eu me acompanho, então, por unanimidade de votos, o colegiado vota por conhecer parcialmente o recurso e no mérito, a parte conhecida, a legal e provimento. Fazer anotação aqui, apenas para os senhores já irem adiantando a ordem da pauta, nós vamos julgar o item 15, já que o item 13, os itens 13 e 14 foram solicitados tanto pela PFN quanto pelo contribuinte a retirar de pauta. Então, o item 15 vai ser novamente o relator Cléus, intuito. Se você começar o relatório, pode fazer, Cléus. Cléus, eu acho que você já está relatando, está desligado. Desculpa, perdão. Esse caso aqui é de exclusão do Simples Nacional, mas há algumas questões importantes, eu acho que é relevante ler o relatório na integridade. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da sexta turma, da DRJ, Florianópolis, que julgou improcedente manifestação de inconformidade oferecida pela contribuinte, folhas tais. O caso versa sobre exclusão de ofício do Simples Nacional, motivada por débito tributário sem exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública, nos termos do artigo 17, sim, da Lei Complementar 123. De acordo com o ADE nº tal, de 1º de setembro de 2015, a empresa possuía débitos sem exigibilidade suspensa referente a diversos períodos de 2014 e 2015. Em sua manifestação de inconformidade, alega a contribuinte que somente ficou sabendo da exclusão quando foi gerar o DAS, o documento de arrecadação do Simples, de 2016, em 25 de fevereiro de 2016, foi as tais. A DUSC contratou o escritório de contabilidade responsável pela gestão dos interesses da empresa quanto à sua opção pelo Simples Nacional. Referido a escritório, teria optado pela intimação da contribuinte pelo Domicílio Tributário Eletrônico, DTE, afirma que a contabilidade não acessou o endereço eletrônico no período em que a intimação do ADE teria sido emitida para o ICAC-DTE. Por isso, somente ficou sabendo de que teria sido excluída do regime simplificado no ano seguinte, quando do pagamento do DAS de janeiro de 2016. Discorre que não pode a empresa ser punida pelo erro de um funcionário da empresa de contabilidade e que, a prevalecer esse estado de coisas, se estará indo de encontro aos princípios informadores do regime simplificado, especialmente a diminuição da carga tributária quando comparada com o regime de tributação comum. Informa ainda que os débitos em questão foram parcelados após o ADE. A manifestação de inconformidade da empresa foi considerada intempestiva pelo despacho decisório de folha estais, razão pela qual o ADE foi mantido. O despacho argumenta, em síntese, que de acordo com a Lei Complementar 123, em seu artigo artigo 16, parágrafo 1º A a D, o procedimento de intimações dos optantes do Simples Nacional se dará pela internet, para o DTE registrado. Isso dispensa intimações pela via postal ou pelo diário oficial. Esclarece que, ao se fazer a opção pelo Simples Nacional, automaticamente o contribuinte adere ao processo eletrônico, devendo receber todas as intimações pelo DTE. No caso dos autos, acrescenta ao mencionado despacho, tentou-se notificar a empresa sobre a exclusão por via postal, mas não foi possível porque a correspondência foi devolvida, folhas 29. Em razão do resultado infrutífero da ciência postal, foi publicado o edital eletrônico número tal, em 27 de 10 de 2015, com a data de ciência de 11 de 11 de 2015, folhas 27. Assim, a recorrente teria 30 dias para protocolizar sua defesa, contados na forma do artigo 23, parágrafo 1º 1 do Decreto 70.235, isto é, 30 dias após a intimação eletrônica do edital. Ocorre que a recorrente protocolizou sua defesa somente em 25 de fevereiro de 2016. A empresa foi intimada do citado despacho decisório, em 6 de julho de 2016, contra o que apresentou outra manifestação de inconformidade, folhas tais, instruída com os documentos de folhas tais. Nessa segunda peça, insiste na tese de defesa da primeira inconformidade, isto é, os princípios constitucionais norteadores dos síntomas. Sobre a intempestividade, explica que o AR retornou sem cumprimento porque a empresa está estabelecida na zona rural. Em razão da dúvida sobre a identificação postal, em 15 de setembro de 2017, a DRJ converteu o julgamento em diligência para que se apurasse se a intimação teria efetivamente ocorrido, com a juntada do AR aos autos. O AR foi juntado às folhas 86 com a quadrícula, abre aspas, não procurado, assinalada. A DRJ não conheceu também da segunda manifestação de inconformidade, sob o fundamento de que a primeira defesa continuava sendo intempestiva. Isso porque a intimação por edital foi regular, já que precedida da intimação eletrônica para o DTE da contribuinte e por tentativa de cientificação por AR. Salienta que a notificação por AR restou infrutífera por responsabilidade da própria recorrente, que informou à Receita Federal o número de CEP errado. Acrescenta que mesmo que se considerasse inválida a tentativa de intimação pela via postal, a recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade de forma intempestiva, porquanto fora intimada regularmente pelo DTE, e isso já seria o bastante para a regularidade da cientificação, pois a legislação do Simples determina que as notificações se darão pelo DTE, e não de outra forma. Finaliza a decisão considerando que não aproveita a recorrente o argumento de que teria havido falha do escritório de contabilidade em não verificar a ocorrência de intimações no DTE, pois no caso não cabe a transferência desse tipo de responsabilidade a terceiros. A recorrente interpôs recursos voluntários de Folhas, reiterando as razões de mérito e, no tocante à intempestividade, argumentou que não houve erro na informação do CEP, porquanto teria sido sugerido a recorrente pela agência local, entre aspas, a inclusão do CEP do endereço da agência dos Correios do centro da cidade. Assim, sustenta que não foi notificada do ADE, quer pela via eletrônica, quer pela via postal, devendo prevalecer como data da notificação da exclusão, o momento em que realmente teria sabido do ato de exclusão, isto é, em janeiro de 2016. Daí porque conclui que sua manifestação de inconformidade, protocolizada em 26 de fevereiro de 2016, seria tempestiva. Além disso, no prazo de 30 dias contados do que considera ser ciência válida do ato, regularizou os débitos tributários mediante parcelamento. Por fim, pede o provimento do recurso e a invalidação do ADE. O processo foi distribuído para a minha relatoria e este é o relatório, presidente. Pode ir por voto, senhor presidente. Bom, o recurso é tempestivo, analisei as datas, basta ver que quando ele acessa o DTE, desta vez, em 23 de março de 2018, que foi a data que ele acessou, e protocola o recurso no dia 20 do 4, portanto pelo menos três dias antes. Então é tempestivo o recurso e o resto a matéria de competência eu conheço do recurso, presidente. Conforme consta do relatório, o objeto da presente controvérsia gira em torno da admissibilidade da manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente que, segundo a DRJ Florianópolis, teria sido protocolizada intempestivamente. Conforme o documento de folhas 24, a empresa foi selecionada em 11 de 8 de 2015 para receber o ADE lote 8. Em 2 de setembro de 2015 foi gerado o número do ADE e em 22 de 10 de 2015 foi confirmada a expedição de edital de comunicação da exclusão. Conforme o print de folhas 35, a mensagem eletrônica do ADE de exclusão foi enviada ao DTE da empresa em 27 de 10 de 2015. Em 30 de 12 de 2015 foi efetivada a exclusão com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016. O documento de folhas 18 demonstra que em 7 de novembro de 2015 foi enviado ao DTE da empresa esclarecimentos sobre a exclusão e regularização dos débitos ou apresentação de defesa. E aqui eu transcrevo, na verdade, fotografo aqui a cópia desse documento e que diz aqui, apresado contribuinte, informamos que foi publicado o edital eletrônico no dia 27 de 10 de 2015 relativo ao ato declaratório executivo, ADE de exclusão simples nacional, com abertura de prazo de 30 dias a contar de 11 de 11 de 2015 para regularização dos débitos listados com respectiva ADE ou apresentação de impugnação por escrito na unidade da Receita Federal do seu domicílio. As folhas 25, volto, portanto, ao texto do voto. As folhas 25 e 26 encontram-se cópia da expedição de AR com data de 24 de setembro de 2015 com indicação de que se tratava de correspondência de comunicação da exclusão da contribuinte. A expedição, conforme se vê, foi anterior ao edital eletrônico. O documento de folhas 29 demonstra que o AR foi devolvido, entre aspas, com motivo, embora não especifique qual teria sido. De acordo com a cronologia dos fatos, não há dúvida de que a empresa foi cientificada da exclusão do Simples Nacional por meio de edital levado ao seu conhecimento por meio eletrônico. Ressalte-se que, antes disso, a RFB tentou cientificá-la por AR e este foi devolvido porque o endereço para o qual foi expedido não correspondia com o da contribuinte. Tal fato só pode ser esclarecido depois da diligência determinada pela DRJ, folhas 86. Fixada essa premissa, a questão relevante é saber como a legislação do Simples Nacional disciplina a forma que se dará a comunicação dos atos processuais para os optantes do regime. De acordo com o artigo 16 da Lei Complementar 123, tem-se o seguinte, e aqui eu reproduzo o artigo 16 da Lei Complementar, que expressamente diz que as comunicações se darão pela internet na medida em que o contribuinte adere ao sistema dos Simples. Vê-se que, ao aderir para o sistema simplificado, o contribuinte aceita, por imposição da lei, como será intimado dos atos processuais, inclusive, quando esses tiverem por objeto a exclusão da empresa do respectivo regime. Em seguida, o parágrafo 1º B do mesmo artigo esclarece que as intimações pelo meio eletrônico dispensam a cientificação postal ou por qualquer outro meio, considerando-as como intimações pessoais. Confira-se, e aqui eu transcrevo o parágrafo 1º B do artigo 16. No caso concreto, nota-se que a DRF nem estava obrigada a notificar a recorrente por via postal, e o fez por excesso de zelo e apreço à ampla defesa. Ocorre que, conforme se viu, a recorrente ofereceu o número de CEP errado para a administração, razão pela qual a cientificação postal foi infrutífera. Não convence a versão dada pela contribuinte para este fato de que foi orientada a informar para a RFB o CEP da Agência Central dos Correios em Itapetininga, pois o endereço que consta como destinatário na correspondência de Folhas 86 é o mesmo que está na qualificação de sua manifestação de inconformidade, ou seja, Estrada Municipal José Arcanjo de Carvalho sem número Itapetininga. Vê-se que o endereço para o qual foi enviada a correspondência não é o dos Correios, mas da própria recorrente. A correspondência voltou não cumprida porque foi para outro CEP. Assim, não houve nenhuma irregularidade cometida pela administração na comunicação do ADE. Posto isso, resta examinar a tempestividade da apresentação da defesa da contribuinte. Para tanto, faz-se necessário marcar o termo inicial do prazo de intimação para a empresa. Considerando que, por excesso de zelo, a Fazenda tentou notificar a contribuinte por AR e não obteve sucesso, pode-se, por apreço à ampla defesa, contar o prazo para manifestação de inconformidade a partir do envio do edital eletrônico de exclusão, com a informação de que estava aberto o prazo de 30 dias para regularizar o débito ou para apresentação de defesa, o que se deu em 7 de novembro de 2015. O artigo 16, parágrafo 1º B, da Lei Complementar 123, estatue a forma como serão contados os prazos de resposta às intimações no regime do simples. E aqui eu reproduzo o artigo 16, que tem a mesma técnica do 70.2.3.5 de excluir o dia do começo e incluir o do fim. Conforme o parágrafo 1º C, combinado com o inciso 4 e 5 do parágrafo 1º B, ambos do artigo 16 da Lei Complementar 123, contribuinte tem o prazo de 45 dias para consultar as intimações enviadas ao seu DTE. Se o fizer dentro deste lapso temporal, o prazo para a defesa inicia a partir do primeiro dia útil seguinte ao do acesso. Caso não entre no sistema no prazo de 45 dias, decorrido este, o prazo para a defesa inicia após a consumação desses 45 dias. Esta é a hipótese dos autos. A recorrente não acessou o DTE dentro dos 45 dias, de modo que o seu prazo de defesa iniciou a contagem a partir de 45 dias após o envio do edital de exclusão para o DTE da empresa. Considerando que o dia 7 de novembro de 2015 caiu no sábado, os 45 dias iniciaram sua contagem no dia 9 de novembro de 2015, segunda-feira, vencendo no dia 23 do 12 de 2015, quarta-feira. Esta última data se tornou o termo inicial para a defesa, que deveria ser apresentada em 30 dias. Assim, o prazo de 30 dias para a manifestação de inconformidade venceu no dia 22 de janeiro de 2016. A empresa, conforme explicado, somente apresentou sua defesa em 26 de fevereiro de 2016, extemporaneamente, portanto. Não socorre a recorrente a tese de que teria contratado escritório de contabilidade para tratar dos seus interesses e que este teria falhado ao não acessar o DTE para tomar ciência da mencionada intimação. A responsabilidade pelo controle de execução dos atos processuais não é transferível a terceiros, sendo responsabilidade da contribuinte controlar as ações das empresas que contrata para auxiliá-lo na gestão das obrigações tributárias. No mínimo, a hipótese é de culpa em vigilando, pois a recorrente tinha a obrigação de, sabendo-se devedora de crédito tributário, monitorar a situação do seu débito perante a própria fazenda ou seus terceiros contratados. Também não deve ser acolhida a alegação de dificuldades de acesso à internet porquanto, se a recorrente fez a opção ao regime por essa modalidade e se vinculou por força de lei a esse meio de comunicação, não pode refutá-lo quando este não o favorece. Tudo indica e comprova que a recorrente perdeu o prazo para se defender, não havendo fundamento legal para sustentar o contrário. Conclusão, diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar provimento, mantendo a decisão recorrida integramente. Seu voto, presidente. Ok, então o relator está negando provimento, entendendo que, de fato, o contribuinte perdeu o prazo para a manifestação. Algum questionamento? Podemos dar o voto? Paulo? Eu acompanho o relator. Gustavo? Com o relator, presidente. Ricardo? Relator? Flávia? Com o relator, presidente. André? Acompanho o relator, presidente. Gabiana? Acompanha. Me acompanho, então, por unanimidade de votos, o colegiado vota por negar provimento ao recurso. Próximo também é seu, né, Cláudio? É, eu acho que é. Tá cansado? Pode seguir? Não? Consegui. Então, o item 17 da pauta, recorrente, Rodrigo Bossi, relator Cléus. Nada se compara com horas e horas de aula, viu? Presidente, só registrar que o 16 foi retirado, né? Oi? Registrar que o item 16 foi retirado. Ah, muito bem, obrigado. Realmente, o item 16, processo da Bimetal, foi retirado de pauta e solicitação da Procuradoria da Fazenda. Pode começar? Pode. Bom, esse caso, também, a exclusão simples, trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da segunda turma, DRJ de Campo Grande, que julgou o improcedente manifestação de inconformidade oferecida pela contribuinte. Caso versa sobre indeferimento de opção pelo simples nacional, motivada por débito tributário sem exigibilidade suspensa perante a Fazenda Pública, nos termos do artigo 17.5 da Lei Complementar. Em sua manifestação de inconformidade de folhas e documentos tais, a recorrente alega que os débitos foram parcelados dentro do prazo concedido para regularização. Dessa forma, não havia pendências que justificassem o indeferimento da opção. Ao apreciar a manifestação de inconformidade, a DRJ manteve o termo de indeferimento sob a fundamentação de que a empresa teria pago a primeira parcela do parcelamento, mas, à época do julgamento, remanecia a débito sem exigibilidade suspensa, razão pela qual a manifestação de inconformidade era improcedente, que é a que eu reproduzo esse ponto específico da decisão da DRJ. Volto ao relatório. A empresa interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, a inconstitucionalidade do inciso 5 do artigo 17 da Lei Complementar 123-2006, que não estar em harmonia com os princípios constitucionais dos 5, especialmente a facilitação do cumprimento das obrigações tributárias pelas empresas de pequeno porte. O processo foi distribuído para a minha relatoria e este é o relatório, presidente. Ok, vamos ao voto. O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, a controvérsia se resume à existência de débito tributário sem exigibilidade suspensa, o que nos termos do artigo 17.5 da Lei Complementar impede o deferimento de empresa ao regime do Simples Nacional, e aqui eu transcrevo o artigo 17.5 da Lei Complementar 123. Nota-se que o legislador concedeu às empresas, às pequenas empresas, um sistema favorecido de recolhimento de tributos federais, estaduais e nacionais, perdão, municipais, desculpa, e municipais, em que a carga tributária é mais baixa quando comparada com as empresas do regime comum. O motivo desse programa especial foi exatamente permitir com que as empresas se mantenham sempre regulares perante a fazenda. Daí porque a regra disciplina é que as empresas que estiverem em débito com a fazenda não poderão recolher os tributos, impostos e contribuições na forma simples, exceto se os débitos estiverem com a exigibilidade suspensa. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, que é o débito do contribuinte, estão expressas no artigo 151 do CTN, constituindo o parcelamento, uma dessas hipóteses, e aqui eu transcrevo o dispositivo. A recorrente em sua defesa afirma que parcelou o crédito tributário dentro do prazo concedido para a regularização e, por esse motivo, não havia mais razões para se manter o indeferimento da opção. Ocorre que o documento de Folhas 31 demonstra que, em 12 de 12 de 2017, portanto, posteriormente à manifestação de inconformidade, que data de 10 de 3 de 2017, havia um saldo devedor de tributos de R$ 35 mil, R$ 716. Este foi o motivo pelo qual a DRJ julgou improcedente a inconformidade e manteve o termo de indeferimento. A recorrente em seu recurso voluntário não contesta a existência do débito e, muito pelo contrário, o admite, na medida em que sua defesa se limitou, a reverberar contra a norma do artigo 17, inciso 5, da Lei Complementar 123, já citada. No recurso, a empresa alega que o dispositivo legal é inconstitucional, pois exige a regularidade tributária do optante do simples, porque, na sua visão, vai de encontro aos dispositivos constitucionais que preveem o tratamento facilitado para as empresas, para as pequenas e microempresas. Argumenta que o dispositivo em questão, ao fazer tal exigência, acaba por equiparar as empresas menores às de grande porte. Transcreveu decisões do TRF, quarta região, e do TJ do Rio Grande do Sul, que abonaram sua tese em relação a outros contribuintes. Em que pese os argumentos suscitados pela recorrente, conforme discorremos assim, a exigência do artigo 17.5 da Lei Complementar 123 está em conformidade com os fundamentos jurídicos do regime tributário especial para as pequenas empresas, pois visa exigir delas a constante irregularidade fiscal, o que não exclui o cumprimento dos acordos de parcelamento. A recorrente, ao que tudo indica, parcelou o passivo tributário para poder ser admitida ao regime simplicado, mas não o cumpriu. Isso é causa jurídica para manter-se fora do regime. Ressalte-se que a recorrente não contestou este fato e o admitiu indiretamente quando sustentou a tese de inconstitucionalidade do artigo 17.5. Ocorre que este colegiado está impedido de exercer o controle de constitucionalidade das leis, conforme a orientação da súmula A.C. 2, que eu transcrevo aqui em seguida. Assim, quer em razão dos fatos demonstrados nos autos, quer pela limitação de competência deste órgão administrativo, não assiste razão a recorrente. Conclusão, diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar provimento, mantendo a decisão recorrida integralmente. Nelson, nesse caso aqui, você tinha relatado, eu até deixei você ler até o final, porque para mim podia pular para a última parte do seu voto, porque aí eu fiquei em dúvida. No recurso, ele traz só inconstitucionalidade porque você repete as questões relacionadas ao débito, foi discutido, mas depois você disse que ele não contesta a existência do débito. Ele não contesta o seu voto. Ele não contesta, presidente. Ele só contesta a questão relacionada à constitucionalidade do inciso 5, do artigo 17. Ele não diz mais no recurso voluntário se ele pagou esse débito ou se ele não pagou mais nenhuma aprovação. O fato é que, na época do julgamento na DRJ, estava de fato o débito em aberto. Bem, no próximo passo, você pode, nesses casos, que é só esse argumento de constitucionalidade, pular para as suas conclusões, tá? Não havia necessidade desse... Leandro, eu digo, você pode até escrever, porque eu acho que você achou importante reportar o contexto, mas o efeito do julgamento aqui, só era esse argumento, eu fiquei na dúvida exatamente por isso, achei que podia ter algum outro fato correlacionado. Mas não teve, não teve. Ok. Paulo? Com relator. Flávio? Com relator. Carlos? Com relator. Flávia? Com relator, presidente. Andréia? Com relator. Fabiana? Eu discordo, porque eu acho que deveria não ser conhecida a alegação, mas eu acompanho pelas conclusões, então. É, exatamente a mesma, mas uma única alegação de inconstitucionalidade, eu acho que ela nem deveria se conhecer. É, isso aí é uma questão para a gente amadurecer, é, porque até para padronizar, manter o impacto. Mas eu acompanho pelas conclusões. Nesse caso aqui, como era a única alegação, né, no limite daria para nem conhecer do recurso. Exatamente, seria a consequência de não conhecer do recurso, porque só tem uma alegação, eu concordo. Não sei se eu posso votar pelo não conhecimento do recurso. Pode. Então, eu voto por não conhecer. Porque eu acho que, tecnicamente, é o que mais se alinha à minha convicção, assim. É, até para a gente padronizar, gente, quero fazer uma reflexão disso aí, para a gente pensar no, de a rigor, nós não somos chamados a, nós somos impedidos de nos pronunciar, né. Sai expressamente retirada da nossa competência o pronunciamento sobre essa questão constitucional. Eu sempre faço uma analogia para me convencer disso, e para convencer os colegas quando precisa, que é o caso de tu protocolar o recurso no lugar errado. O que vai acontecer se tu protocolar o recurso num tribunal que não é competente? Ele não vai ser conhecido. Se for recebido. Mas, até a questão da súmula, ainda se discutia, né, você poderia afastar o presteio de legislação com base na Constituição. Você, é claro, eu estou sempre disposto a repensar e tal, mas eu acho que aqui, ainda acho que a gente precisa enfrentar no seguinte sentido, olha, eu estou vedado a afastar a aplicação dessa legislação por conta da súmula tal. Mas, se não tivesse a súmula, eu, com o entendimento, como relator, eu poderia afastar aquele entendimento, aquela aplicativa da legislação. Eu tenho minhas dúvidas se isso é não conhecimento ou improcedência. Não, eu acho que é uma dúvida bem comum, assim, não é a primeira vez em que eu participo de discussão sobre esse assunto, é que eu sou bem convicta, posso até mudar, sem dúvida. Eu mesmo, eu mesmo venho, recentemente, colocando como não conhecer da matéria também, Gustavo. Colocando nos meus votos, eu quero dizer, embora às vezes registrem como negar provimento e tal, mas... É, a discussão... Pode falar, Gustavo. A discussão, Flavinho, você concordar ou não, se há... Vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. A questão de você concordar ou não com a possibilidade de se discutir matéria de cunho constitucional, ela não tem a ver sobre o local em que isso vai ser discutido, se na admissibilidade ou no mérito. Eu concordo que se isso for uma matéria de competência, ou seja, se ela abordar a competência do colegiado, eu tento concordar com a Fabiana. Apesar de que o Cleus colocou isso muito bem. Minha vida inteira eu tratei disso, a gente vai discutindo o mérito, porque normalmente esses questionamentos de inconstitucionalidade vêm ao final das peças recursais. Ele vem tratando disso e no fim das contas a gente fala, olha, nada provendo recurso porque tem súmula dizendo que eu não posso sobre isso me pronunciar. Mas eu concordo, do ponto de vista técnico, se o problema revolve competência, competência tem a ver com o cabimento do próprio recurso. A questão é louca. A mim, Gustavo, me parece que a competência está disciplinada... Desculpa, presidente. A Fabiana pediu só fazer uma passagem. Eu acho que a questão que a gente precisa, talvez, se debruçar é que o cargo que não é competente da súmula é uma regra de competência ou é só uma formulação que utiliza essa questão competência. Apesar que o regimento também diz que nós não podemos afastar, mas isso é uma regra também regimental, de não afastar a lei, a não ser naqueles casos previstos. Então, é um assunto pacífico mesmo. Só um pouquinho. É, porque o problema... Deixa eu passar a Fabiana, só um pouquinho. Obrigada, presidente. O meu ponto é exatamente esse. A gente tem duas questões. Primeiro que a súmula fala expressamente não é competente. E essa questão da competência não é da lei. A gente tem um sistema constitucional que colocou na mão do judiciário o controle de constitucionalidade. A gente não tem outras previsões que coloquem na mão de tribunal administrativo a possibilidade de analisar em constitucionalidade. Ao contrário, a gente tem toda uma construção no sentido de que quem faz esse controle, seja concentrador difuso, é o judiciário. E aí, depois, a gente tem a súmula falando expressamente não é competente. Por isso que eu não conheço. Não é outra expressão. Não é competente. Não ter competência significa não poder analisar a matéria. Não é analisar e dizer que está errado. A gente não pode analisar. Esse é o meu entendimento. Obrigada, Fabiana. Cléus e depois Gustavo. Eu penso, presidente, que definição de competência do CARF é uma matéria que tem que ser objetivamente regulamentada no regimento. No regimento diz a nossa competência por sessões e esse é o nosso limite em relação à admissibilidade dos recursos. Agora, a questão da súmula, é necessário que a gente interprete caso a caso qual é a discussão de constitucionalidade que o contribuinte está aventando. Até porque ele pode mencionar que a questão é de constitucionalidade e não é, na nossa apreciação. Razão pela qual não caberia a súmula. Então, rechaçar a admissibilidade do recurso pelo simples fato de ele mencionar algum tipo de controle de constitucionalidade, eu sugerir isso na sua defesa, não me parece que seja até algo que se concilie com a ampla defesa. Então, eu ficaria, em princípio, posso mudar, claro, com o entendimento de que nós temos que apreciar isso, se é caso ou não, de aplicação da súmula e, uma vez tendo que analisar nesse sentido, nós temos que admitir o recurso. Gustavo. Eu acho o seguinte, Cleócio, o que vem primeiro, o ovo a galinha, né, se a questão é, ela revolve a aplicação, a prevalência da Constituição sobre a lei e, portanto, eu tenho que afastar a lei, nós estamos discutindo aí a possibilidade de se declarar a inconstitucionalidade da lei. Então, o primeiro, a questão é, se o cara, a empresa sustenta que aquele dispositivo é inconstitucional, você pode fazer esse exame, não, meu amigo, você não tá falando de inconstitucionalidade, você tá falando de conformidade da lei, beleza, então você admite. Agora, se ele é inconstitucional, ponto, acabou, eu tenho que conhecer, se chegarmos à conclusão que se trata, de fato, de uma discussão de competência. Quando eu falo competência, vem da lei, entenda, eu concordo com Cleócio, o regimento interno vai estabelecer a competência das turmas. A questão aqui da impossibilidade do órgão administrativo se pronunciar sobre a conformidade, e aí, algo relevante a se levantar, é, o problema aqui já não é muito, não é só competência, é um problema do princípio de separação de poderes. A priori, há uma presunção de legalidade dos atos do legislativo, que só pode ser refutada pelo poder judiciário. Essa é a tese que foi discutida durante anos, que advogados diziam que sim, a administração poderia se recusar a aplicar a lei quando inadvertidamente inconstitucional, e outros que sustentavam que não, porque superaram o princípio da separação de poderes. Inclusive, a Fabiana talvez possa até me falar isso de forma melhor, mas o constitucionalismo moderno e o direito administrativo moderno, hoje, permite a relativização do princípio da separação de poderes em determinadas matérias. não no âmbito do direito sancionador, mas especificamente no caso, por exemplo, do direito administrativo, e que você não tem aquela concepção de que, ah, eu só posso fazer o que está previsto em lei, principalmente na área de contratos, etc., isso mudou. Agora, no âmbito do poder sancionador, para mim, essa regra prevalece, ou seja, o princípio da separação dos poderes vai continuar norteando a nossa conduta. Quanto a administração prevalece a validade da lei, até que o órgão competente ajude com tal. Então, assim, o resumo da ópera, acho que é uma questão de competência. E se a questão é de competência, nós teríamos que negar seguimento ao recurso. Mas eu, honestamente, não sei qual que é a pertinência, seria só para realmente tornar mais bonitinho os acordos, mais uniformizados. Essa é a ideia que eu estou... por isso que eu abri um pouquinho mais a esse debate. Paulo. Eu acho que o que o Cleus falou é bem pertinente, né, e assim, no sentido de não ser uma questão de competência, até porque, se a gente for olhar o próprio regimento, né, isso daí não vem como competência, isso vem que é vedado aos julgadores afastar a aplicação de lei, tratado e tal, exceto, e aí ele coloca algumas situações. Então, por exemplo, se o contribuinte alegar uma inconstitucionalidade e essa inconstitucionalidade tivesse sido reconhecida num julgamento, por exemplo, do Supremo Tribunal com repercussão geral, a gente vai acolher, a gente vai reconhecer a existência dessa inconstitucionalidade. Então, eu acho que não perpassa realmente a questão da competência. Por isso que eu acho que, assim, é relevante essa consideração do Cleus, que caso a caso vai ter que ser analisado aquilo ali, e se for para nós afastarmos a aplicação da lei ou reconhecer nela uma inconstitucionalidade, né, que não foi reconhecida já pelo Poder Judiciário, aí sim a gente não teria competência para fazer isso. Então, é necessário adentrar a discussão para se poder saber exatamente se nós seríamos competentes ou não para aquele reconhecimento ali da inconstitucionalidade. Gustavo, vou fechar. Concordo. Gustavo, você pediu? Sim, mas a questão é, até que haja um pronunciamento, pedi, vocês estão me ouvindo? Sim. Alô? Pode falar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Bom, mas até que haja, Paulinho, o pronunciamento, estou falando, até que haja o pronunciamento, nós somos incompetentes, você concorda comigo? Então, mas para saber se houve ou se não houve o pronunciamento sobre aquela matéria, você vai ter que analisar. A questão, eu acho que aqui... Não, mas você pode analisar como requisito de admissibilidade, mas até lá, nós ainda estamos tratando de uma questão de competência. Viu, Gustavo? O que eu, assim, eu mesmo chamei a atenção para a palavra não é competente, mas eu não sei até, do ponto de vista técnico, da propriedade, até em relação ao regimento, se é o termo correto a ser usado. Porque, olha, o regimento, ele veda que você afaste a aplicação da norma sob o fundamento de inconstitucionalidade. E depois diz, não, mas se já tiver pronunciamento definitivo do Supremo e outras situações, você pode aplicar. Então, seria isso uma regra de competência de fato, ou seria uma vedação de... você não pode adentrar nessa matéria. Mas aí, como diz o Paulo e o Cléus, jogando um pouco para lá, um pouco para cá, você examina dentro do contexto, olha lá, essa parte aqui eu não posso adentrar, porque eu não tenho uma decisão definitiva, ou não tenho nenhuma decisão, não tenho nenhum amparo para afastar. Ou tem uma... muitas vezes a gente encontra aquelas situações com decisões do STJ ou do próprio STF, mas não de caráter geral, né? Então, assim, na verdade, nós temos argumentos para ambos os lados. Não sei quem pediu antes, foi Fabiana ou Gustavo. Fala, Fabiana. Gustavo falou. Primeiro, eu quero me desculpar, que eu já cheguei causando transtorno, né? No primeiro dia, a pessoa já levanta uma discussão, para tudo, vamos debater. Na verdade, quem levantou, assim, inicialmente foi eu, você acompanhou, e depois eu mesmo. É, eu aproveitei, porque já é uma... essa já é uma luta minha, assim, desde que eu entrei. Eu acho que tem alguns pontos que a gente talvez tenha que separar aqui. O fato de que o CARF é obrigado a aplicar os entendimentos também decorre de um sistema de controle de funcionalidade, que nos obriga por força do que a Constituição prevê. A gente tem isso previsto na Constituição em relação às súmulas vinculantes, e depois o CPC também foi no sentido de determinar que as decisões dos tribunais periores em repetitivo e com repercussão geral têm que ser replicadas pelos tribunais administrativos. Isso também reforça, me parece, a ideia de que a gente não pode afastar, como está no Regimento, e não pode espontaneamente, então, dizer se é ou não é inconstitucional. Agora, quando os tribunais, que são quem tem competência já decidiram, a gente é obrigado a aplicar. Agora, eu concordo com o Cleus, que sim, acho que a gente tem que analisar caso a caso qual é o fundamento que o recorrente está lançando ali. Se o que ele está dizendo é, de fato, um pedido de reconhecimento de inconstitucionalidade, como parece que é o caso desse aqui, que a gente está julgando nesse momento, em que o único fundamento dele para afastar a decisão da DRJ é que ele entende que o artigo da Lei Complementar 123 é inconstitucional. A gente não pode enfrentar isso de outra forma que não, aplicando a súmula que diz expressamente. A gente não tem competência para isso. O resultado prático aqui é de não conhecer do recurso como um todo, porque esse é o único argumento. Nos outros casos, acho que sim, a gente olha as outras questões de admissibilidade, e aí pontualmente, em relação a cada matéria que foi arguída. acho que sim, tem que olhar caso a caso, sem dúvida, senão, né, para que que a gente está aqui. Mas eu acho que, enfim, só para encerrar, acho que a gente tem que separar bem o que que é a competência, efetivamente. Fecha aí, Gustavo. Eu concordo com a Fabiana, e lembra, a competência aqui, eu acho que ela não é só do CARF, é por isso que ela não vai estar só no regimento. A incompetência aqui é do órgão ou da administração pública como um todo, o Poder Executivo declarar a inconstitucionalidade. Eu só não vou mudar meu voto aqui, eu concordo com a Fabiana, porque eu venho votando, assim, em outras situações. Então, eu acho que merece uma exposição, um voto meu, em que eu vá passar a adotar essa posição, para explicar a minha posição, e até dizer que eu mudei o que eu vinha fazendo anteriormente. É, o que eu não quero é nós criarmos uma questão que vai gerar votos vencedores para lá e para cá, por causa do posicionamento, entendeu? Assim, eu entendo conceitualmente a matéria, mas o resultado é único. É, o final do dia, mas é a mesma coisa, né? O que eu queria era, na verdade, uniformizar, eu não quero aumentar a dissensão. É uma coisa de convencimento, eu sei que parece que está bem dividido, né? O Ricardo e a André não se manifestaram. O Flávio está olhando ali, acho que já defendeu um pouco a questão da possibilidade de conhecer, né? Então, vamos manifestar aqui, presidente. Me parece que é um caso bem extremo esse, né? Que a única alegação é de inconstitucionalidade. Então, nesse ponto, é até bem razoável a sua colocação, a da Fabiana. Mas tem a outra questão também. Normalmente, a gente analisa, assim que o Paulo falou, que o Cleus falou, que normalmente a gente analisa no corpo do voto, no mérito, e no final fala. Não vou analisar por conta da súmula. Mas esse caso me parece que é bem específico, e poucas vezes eu vi, tanto no âmbito da DRJ como aqui no CARF, quando é só esse argumento. Então, é um caso realmente... É, mas a questão, André... É, mas a questão, André... E aqui seria não conhecer, de qualquer maneira... É, mas aí eu concordo com os colegas que falaram, que eu preciso pensar um pouco mais como que eu iria lidar com isso dentro do voto. Mas é muito razoável, sim. Ricardo? Bom, presidente, já que você falou que eu não falei nada, eu estava esperando aí ver... É o seguinte, eu já fiz um zilhão de votos, conhecendo e entrando na matéria de três colegiados. Nunca sofri um embargos por causa disso. Eu acho, assim, é uma questão procedimental. Eu já falei que eu acho que o processo administrativo, ele não merece tanta preocupação com formalidades e tal. Eu tenho só medo de mudar e aí começar a aparecer embargos por causa dessa questão, entendeu? De nós não termos conhecidos. Eu acho que não vale a pena mudar agora, se a turma entender que temos que mudar esse entendimento. Enfim, eu não quero ficar aqui sendo o único a provocar votos vencedores. Ok, obrigado, Ricardo. Gustavo, de novo? Microfone. Microfone. Não é que eu não vou me reportar. Já desmarquei. Só para deixar claro. Não é que eu vou chegar no meu recurso e falar assim, ah, ele está arguindo a inconstitucionalidade, então eu não vou nem ler. Não, não é isso. Eu vou analisar o argumento e vou falar, olha, você está sustentando a inconstitucionalidade enorme e me pedindo para eu não aplicá-la. Esse exame que vocês estão pedindo para fazer, ele tem que ser feito. A discussão é só. Seguinte, chegou-se a conclusão de que ele está pedindo um afastamento de norma em razão da inconstitucionalidade, eu vou me declarar incompetente. É ponto. Quer dizer, eu vou ser assim, colegiado, entender que deve ser feito. É só isso. Eu não estou negando a possibilidade de examinar o argumento. Estou negando a possibilidade de examinar o argumento dentro do mérito e após superar a questão da admissibilidade. Correto. Bom, eu comecei a colher o voto ou não? Comecei, né? Nós paramos exatamente quando eu perguntei se eu podia não conhecer, porque a única alegação era de inconstitucionalidade. Até aqui tinha ficado como... Eu vou te deixar sozinha, embora eu tenha levantado essa palavra. Eu não me incomodo com isso. Mas vamos pensar nessa situação mais um pouco. A gente tem registrado, eu acho que a gente já registrou dos dois jeitos, eventualmente. Mas é um caso para até dar uma estudada na nossa... na jurisprudência geral do Conselho. Como é que o pessoal tem... No meu caso hoje, a gente não conheceu, né? Já foi, né? Mas ficou registrado como... Não, ficou registrado como não conhecer da parte da alegação, que era só inconstitucionalidade, a alegação nova que ele trazia no recurso voluntário. Mas, de fato, assim, isso foi um ponto fora da curva do que normalmente a gente faz, que é... Então, e não fez o que a matéria era nova, Paulo? Foi o que a matéria era nova, não era? É isso que a gente não conheceu, né? Não foi a questão da constitucionalidade. É, então, mas eu digo assim, mas no... Não, mas foi a questão da inconstitucionalidade no sentido de que era matéria de ordem pública, mas a gente não tinha competência. Mas mesmo quando a gente tratava lá no meio do voto, que a gente não tratava isso na admissibilidade, normalmente a gente falava que... Não conheço dessa alegação ou deixo de me pronunciar acerca dessa alegação, né? Várias vezes a gente falava nesses termos. E aí colocava a súmula cá. Mas na conclusão do voto, muitas vezes dizia, né, aprovimento no pacote. Não é aprovimento, isso. Faltava talvez a técnica aí, esse excesso de cuidado em relação à técnica aí. Tudo bem. Vamos, então, por maioria de votos, conhecer do recurso. Tenha sido a conselheira Fabiana, que não conhecia. E no mérito, o problema aí... A maioria conhece, é que aí você não se pronuncia sobre a matéria em si, né? Porque não tem mérito, só tem isso. E não pode registrar no voto que o não conhecimento é porque a única matéria era a alegação de inconstitucionalidade? Sim. Não poderia ser, por maioria, negar o aprovimento do recurso voluntário, vencido da conselheira Fabiana, que não conhecia do recurso. Não pode ser assim? Isso, tá bom. Aí eu ponho o motivo dela. Vencida. Que não conhecia do recurso. Pode tratar de alegação de inconstitucionalidade? Pode tratar unicamente de alegação de inconstitucionalidade. Então, ficou o acordo dos membros do colegiado, por maioria do voto, sem negar o aprovimento ao recurso voluntário, nos termos de relato para o voto do relator, vencida da conselheira Fabiana, que não conhecia do recurso, por se tratar unicamente de alegação de inconstitucionalidade de lei. Tá bom assim? Qualquer coisa, se quiser melhorar a redação, quando for formalizar a ata, vocês podem fazer melhorias, tá? Você que tá chegando aí, Fabiana, tem o período de revisão da ata, às vezes o pessoal aperfeiçoa ali o que foi registrado. Ô, presidente, parece que o Gustavo caiu aí, tá? Hoje eu chutei você, você não tinha caído. Gustavo, tá nos ouvindo? Ele mandou mensagem aqui, falando que tá por aí de conexão. Eu vou expulsar. É porque acho que o próximo processo é dele. Quem sabe a gente faz uma pausa de cinco minutos, pode ser? Só para ir ao Tonete. É, podíamos fazer uma pausa até maior aqui. São 16 horas, a gente começou às 13h30, tudo bem, teve uma paradinha. Vamos fazer uns 15 minutos de intervalo, aproveitar. Tranquilo. O Gustavo tá fora do ar. Aí agora são 4h17, 4h30, 4h32, a gente retorna. Ok? Eu penso para suspender a gravação, o apoio. Tá fora do ar.